E aí gente, ó, fiz um negócio aqui, uma missão, vou aproveitar pra... Aí, mas tem que me encher o meu saco, mano, hein? Cara de cu do carai, cu peludo. Vou aproveitar aqui, pra ir pegando as coisas na região aqui. Máscaras de alum, e um monte de outras coisas. Sempre vai acontecer isso, porque... Se não, eu não cresço, né? Não cresço no jogo. E... Não ganho dinheiro. E essa é a ideia do jogo, né? Se melhorar, fica mais forte. Apesar que mais forte, bom. Acho que eu não consigo avançar muito mais que isso. Então, eu acredito que a próxima... Tô pensando aqui as próximas, é ir atrás das missões. Pra eu poder conseguir uma chave pro norte. Ó, já tem algumas coisas aqui. O que que é isso aqui? Aqui tem uma caixinha. Eu vi um pão de interrogação. Astro, agora foi. Piras de Banachor. Beleza. Tem esse cara aqui. Vamos bater um papo com ele. Pra ele me vender alguma coisa, que eu devo estar... Ô, Fih, ó. Volta aqui. Volta aqui, ó. Bigodudo. Comprar. Beleza. Bom. De nada. Então, o que que acontece? Tem esse monte de coisa aqui em volta. Mas eu tô até com uma grana boa. Até com dois milhões, tá? Acho que dá pra subir mais. Ó, aqui tem uma missão, tá vendo? Uma missão do caminho dourado. Então, eu vou lá. Porque eu acho que é essa missão que leva pra... pro caminho pro norte. Vamos ver, né? Cadê o né? Eu não entraria aí por enquanto. O que estão discutindo? Os soldados de Pagamin vão atacar um dos nossos acampamentos. Amita acha que a prioridade deve ser a informação que os guerreiros reuniram. Sabau acha que salvar o povo é mais importante. Há quanto tempo estão nisso? O suficiente. A discussão nunca muda. E a posição deles nunca muda. Olha. Eu... Não quero incomodá-lo, mas... Você é o A.J. Gali, né? Obrigada por nos ajudar. Todos aqui agradecem. Devo ao caminho dourado por me resgatar, mas honestamente eu só... só vim pra cá espalhar as cinzas da minha mãe. Talvez. Mas agora vê o que Pagamin fez com este lugar. Você é o filho de Mohan Gali. Goste ou não? Sua obrigação é Kirat. E suas escolhas pesam. Precisamos de alguém para acabar com este impasse entre Amita e Sabau. Lembre-se disso quando você entrar lá. Ah, tá bom. A gente se vê em um lugar. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Há vidas em risco. Não deixaremos pessoas morrerem. Isso é guerra. Precisamos desses dados. Estamos falando de soldados que podemos utilizar. Lembra do que eu disse sobre Darpan? E se for uma escolha entre o Darpan e as informações, eu fico com as informações. Ai, 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 ai. Bom, agora o jogo eu acho que faz um negócio de escolha aqui, você vai ter que definir para que lado que você vai. Missões de aquele de poder são críticas aos campinhos dourados, mas a Mitzabau possui objeitos diferentes. Fale com os dois líderes e escolha quem é apoiar, sua escolha é levar a missão completamente diferente, também vai criar meus objetivos, missões futuras, editar o líder do caminho até a próxima missão de querer do poder. Olha, eu já fiz isso aqui algumas vezes, para mim não tem muito segredo não. A Anitta, não agora, não é aqui que ela está fazendo isso, nesse momento, mas ela vai fazer isso lá na frente. Ela apoia tráfico de droga. Calma, caralho, só fui pegar o baúzinho ali. Apoia o tráfico de drogas. E eu acho que eu sou totalmente contra isso, porque mesmo que traga a riqueza, como ela defende, não agora, ela não está defendendo isso agora. Mesmo que faça isso, traz muito sofrimento para outras pessoas. Por outro lado, uma coisa que eu apoio na Anitta, é usar a criança como uma deusa e tal, e ela ser obrigada a ser a deusa encarnada. Isso eu sou, apesar de respeitar, entender que eu respeito a religião das pessoas e tal, é a religião deles e tal. Mas eu acho que isso tinha que ser uma coisa voluntária da criança. Então, nesse caso aqui, é bem provável que eu continue sempre apoiando. Nesse caso aqui, a vida das pessoas lá é mais importante que informações. Bom, eu não entendo, para mim eles iam falar... Ah tá, é aqui que eu escolho, tá vendo? Missão de equilíbrio. Sabal quer proteger os rebeldes em acampamento do caminho dourado. Aceitar e dar negar a missão de Anitta. Tenho certeza que vai ser... Eu não sei, eu tenho a impressão que se eu apertar cancelar, eu já automaticamente... Eu nem ouvi exatamente qual é a proposta da Anitta, mas parece que ela não quer fazer isso em troca de alguma coisa de informação. Mas eu vou aceitar, senão eu vou ficar com raiva. Chega até o acampamento bravo. Vamos lá, se tiver um helicóptero aqui, eu vou chegar rapidinho. Vamos pregar o helicóptero, né? Por que que nós temos um helicóptero, né? Ficar se matando. Esse chifrudo tá toda hora aqui. Vamos lá. Se eu não me engano, pode chegar nesse acampamento e dar uma trabalheira do caralho. Se for pelo chão. Oh, mas você é um filho da puta, hein, helicóptero? Aqui ainda dá pra baixar mais, ó. Pelo chão dá uma trabalheira do caralho. Então vamos pelo ar, que deve ser bem mais fácil. Além de demorar, né? Se você vai a pé ou de carro, vai demorar. Quem que é aquele ali? Sei lá, capir na laia. Vamos que vamos, vamos, vamos. Vamos para o tropé. Aqui, ó. Chegou. Ah, tô ligado. Qual que é esse aqui? Ele vai explodir. Vamos pegar munição, se não tiver. Minas. Onde é que eu coloco minas aqui? Ó, não tem nada bloqueado pra colocar minas. Falou que eu tenho minas, mas... Ó, os caçadores. Ela vai falar de caçador, que eu já falei já. Eu queria colocar minas, mas eu não sei como é que eu coloco. Eu não lembro como é que... Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Mas eu quero a de aproximação. Tem um cara que vai vir aparecer aqui. Oh, caralho. Aqui, ó. É a mina aqui. Ah, beleza. Eles vão aparecer aqui. É que eu já sei onde eles vão aparecer, mais ou menos. Então fica mais ou menos fácil. Aqui em cima também vai ter. Vai? Ó, tá. Porra, tinha um aliado ali. Mano, o cu. Os caras também... O que que ele tava fazendo no meio dos índios lá? Aqui, ó. Eu acho que vai ter mais... Que lado aqui? Eles tão atirando desse lado aqui. Ou tão atirando... Ah, tão atirando pra porra da águia. Pra porra da águia. Ah, a águia foi eles que mandaram. Os índios mandaram a águia. Pô, vocês tão numa posição ruim, hein? Cacete, mano. Tem mais um aqui, ó. Tá ruim, porque esse é... Fica na parte de baixo. Olha lá, o cara entrou na frente de novo. Puta que pariu, cara. Vai lá, entra na frente de novo, vai. Entra na frente, vai. Caralho, não adianta eu ter uma mira boa. Os filha da puta, entra lá na frente. O acampamento está seguro. Ok, irmão. Vá para o outro acampamento e veja o que consegue fazer. Vamos lá. Tem que ter cuidado aqui. Ó, tem outro ali, ó. Índio ali. Ah, cobra. Isso aí é hora de se aparecer. Vai tomando teu cu, cobra. Milagre. Consegui matar o cachorro sem matar o... Matar o carinha. Outro cachorro. Acabou de matar a menina aqui. Acho que aqui tem um. Eu vou por cima que é melhor. Ô, louco. Violente, ó. Ah, tem que ver que esses cachorros animais é ele, né? Tem dois aqui atrás. Não. Estou deixando um monte de coisa para trás. Aí eu não fico milionário. Vamos descer. Deve ter mais um índio por aí. Carteira quase, quase cheia. Ah, filho da puta. Caralho, não estou vendo ele, hein? Grito rebelde. Pronto, Sabal. Mas a coisa que a Mita estava procurando não está aqui. Não me importa, irmão. Você salvou vidas. Eu sabia que você conseguiria. Você tem o sangue do Mohan. Tem um verdadeiro filho de Kira. Filho de quem? Ok, não sei quem que é o Sophie, não. Mas tudo bem. O da Kika. Urso. Eu vou tanto que eu fiquei com vontade de matar para ganhar dinheiro. Apesar que minha carteira está cheia. O que significa? Porque eu não tenho mais onde colocar dinheiro. Ó. Então, se você olhar aqui, carteira está cheia. Só até 2 milhões. Eu tenho que obter o diabo louco para aumentar para 5 milhões. Isso aí diabo louco pode estar só na região norte. Aí ferrou tudo, né? É... Aí ferrou tudo. Deixa eu ver aqui agora. É... Ai, caramba. Ó. Tem algumas coisas aqui interessantes para pegar. Mas eu vou finalizar esse vídeo. Eu queria só ver... Onde foi a missão. Missão acho que não apareceu ainda. Beleza, gente. Até mais. Tchau, tchau.